E agora o cadáver, o cadáver, todo mundo sai com o cadáver, é uma putanheira, fica aí pregando religião, o que é isso, porra? Alô, quem é? Quem tá na linha aí? Alô, professor Olavo? Sim? Aqui é o Hugo de Nova York. Hugo de Nova York, sim. Isso, o senhor mencionou algumas personalidades ilustres do Brasil aí, eu queria saber a sua opinião sobre o doutor Heráclito Fontoura Sobral Tinto, o advogado falecido em 91. Era um grande homem, mas quando ele tava muito velho, o pessoal do Partido Comunista começou a se aproveitar dele, chegava lá pro velho e contava umas histórias tristes, e ele começava a defender o comunista. Ele defendeu o comunista como ele defenderia um cachorro, essa é a verdade, né? Porque era um homem cristão, ia na missa todos os dias e tal, mas ele na velhice, ele já não tava mais muito lúcido, ele não sabia direito para quem tava trabalhando, de qualquer modo. Ainda assim, ele agiu sempre com dignidade, né? Sim, sim. Aliás, tem um episódio fantástico aqui, que o ator Paulo César Pereio, tava representando lá uma festa no Rio de Janeiro, e de repente ele viu Sobral Pinto no meio da plateia, Então ele interrompeu o espetáculo e disse aqui, mas desculpa que iria aqui interromper o espetáculo, a não ser que estamos muito honrados com a presença nessa plateia do ilustre advogado doutor Sobral Pênis. Que baixaria. Será que eu tô contou a Sobral Pênis? Grande homem, grande brasileiro. Ah, é essa essa pergunta mesmo. Forte abraço aí, continua na luta que a gente precisa de sua ajuda aqui pra entender como funciona o Brasil e o mundo. Muito obrigado. Então olha aqui. A governadora do Arizona, Jan Brewer, finalmente decidiu abrir aí a metralhadora gelatória contra o governo federal, que tá descendo o porrete aí. Mas olha, de fato, a coisa mais elementar é a seguinte. Se o governo federal tem obrigação de policiar a entrada de imigrantes ilegais e não o faz, os estados, pela constituição americana, tem não só o direito, mas o dever de fazê-lo. E foi isso que o Arizona fez. Ah, vocês não policiam a fronteira. Vocês não fazem uma lei pra inibir a tal merda? Nós fazemos, porra. E tem mais, tem 20 e tantos estados aqui que já estão discutindo leis, até na Flórida querem fazer uma lei mais drástica do que o Arizona tem que fazer mesmo. Ora, ninguém tem nada contra a imigração. O Estados Unidos foi feito por imigrante. Mas peraí, era imigrante que vinha aqui e três dias depois o cara se sentia americano e amava o país e trabalhava pelo país. Agora esses caras vêm, entram aqui pra traficar tóxicos, pra matar pessoas, pra roubar, que aqui 80% dos crimes são feitos por imigrantes ilegais, e ainda falam mal dos Estados Unidos e querem, vamos dizer, que estados inteiros dos Estados Unidos voltem a pertencer ao México. Tem essa organização que se chama La Raça. Tem que ter uma organização que se chama La Raça, não é racista. Racista sou eu. E nem sei que merda de raça eu tenho, você tá entendendo? Porque a minha avó é de ascendência alemã, mas como perdeu os papéis, ninguém sabe se ela é alemão, se ela é judeu, que merda era, tá entendendo? Não sei, não quero saber, tá entendendo? Eu não tenho raça. Eu sou assim, raça ruim. Essa que eu pertenço, tá entendendo? Qual é a sua raça? Raça ruim, tá entendendo? Então, aliás, como todo mundo. Então, o negócio chamado La Raça, que só aceita chicano, né? Chega lá um cara que não é chicano, não pode. Então, quer achicanar os Estados Americanos. Quer dizer, você vem para institucionalizar a traição. Como é que você pode aceitar isso e dizer que é imigrante? Isso não é imigrante, isso é invasor. Tem que botar essa gente pra fora. Aliás, você sabe a polícia mexicana o que que faz quando pega imigrante? Por exemplo, tem um imigrante da Guatemala, do Brasil, no México. Você sabe o que que a polícia faz? Por isso, se você for homem, toma todo o seu dinheiro. E se você for mulher, te estupra. É assim que a polícia mexicana trata os imigrantes. E daí fica chorando porque os Estados Unidos querem devolver os imigrantes mexicanos pro México. Tem que devolver mesmo. Olha aqui. Eu já estive no México. Gosto muito do México. Principalmente música mexicana, negócio maravilhoso. Um povo muito simpático. Mas, olha, mas em matéria de violência, olha, vocês têm uma história que não é de fazer inveja a ninguém, porra. Vocês fizeram uma guerra em, acho que em 27, pra matar cristão, porra. Viu o cara com terço na rua? Matava. Só que os cristãos lá não eram que nem os cristãos de hoje. Eles eram machos, tá entendendo? Organizaram uma guerra e dobraram o governo mexicano, porra. O governo mexicano nunca prestou. E agora continua não prestando, porra. Ali não é nem governo, nem oposição, nada, nada. A política mexicana é toda podre, sempre foi, porra. Agora, por outro lado, o México é um país verdadeiramente cristão e mostrou que os cristãos mexicanos estão dispostos a morrer pra defender a sua fé, tá? Leia a história dos cristeiros, procura a palavra cristeiros, no Google, e vocês vão ver que bela história de heroísmo foi dada pelos cristãos mexicanos. Bom, finalmente aqui saiu um relatório final sobre o negócio do aquecimento global e Inter-Academy Council, logo depois que o IPCC foi descoberta aquelas trestas no IBCC, então pediram pra essa Inter-American Academy revisar toda a bibliografia lá do IPCC e ver o que querem dizer. Olha, de fato, tem um monte de dados falsificados, a coisa foi uma treta mesmo, não tem, não tem mais jeito como disfarçar. A maior manja de batom na cueca universal. Agora aqui, o presidente do Brasil, Luanda Silva, afirmou a lei que penaliza os pais que cometem alienação parental. Alienação parental é o seguinte, tu tá separado da tua mulher e quando você pega a criança pra te visitar, você chega pra eles e fala, não obedece àquela puta, aquilo lá é uma vaca, etc, etc. Você começa a falar mal do outro progenitor. Ou então ela, quando tá lá com as crianças, fala, seu pai, seu pai é aquele bêbado, viado, ladrão, filha da puta, espancador de mulher. Então, você tá jogando a criança contra o outro. Agora, claro que, é isso que ele chama alienação parental, tiveram que inventar um nome elegante pra isso, né? É claro que é uma sacanagem, mas, escuta, pra que tem uma lei sobre isso? É quase impossível você provar que alguém fez isso, porra. Você nunca vai saber se a criança inventou algum negócio, não tem jeito. Ele vai ser totalmente subjetivo, quer dizer, você vai dar mais poder do juiz pra ele poder interferir em coisa que ele não sabe o que tá acontecendo. Né? Então, olha, quanto mais lei tem, mais merda, quanto mais... O Cristo já dizia, a força do pecado é a lei. Então, quanto mais lei tem, mais imoral o país. Você vê aqui nos Estados Unidos, o número de lei que eu... criaram desde 1986, a primeira vez que eu vi aqui, foi uma grandeza. Na época, 86, esse país era um paraíso, rapaz. Você ia num hotel, o cara te dá uma fichinha pra assinar, você assinar qualquer nome. A gente tava lá, Napoleão Bonaparte, John F. Kennedy. O cara não quer saber, pegava lá os 25 dólares dele e você ia pro seu quarto. Agora não. Agora, se eu não apelho de documento, você aqui, pra você tirar um documento, você precisa mostrar dois. Mas se eu não tenho um, como é que eu vou ter dois? O cara não é problema seu, meu filho. Se vira. Então, quer dizer, você não pode ter um primeiro documento, você tem que começar do terceiro. Quer dizer, quando a burocracia começa a inventar esse circunvisão, quer dizer, pirou. Exatamente, pirou. Então, aqui, polícia de trânsito, meu filho, você aqui é multado em toda esquina, você olhou feio pro guarda, pronto, tá multado, tá entendendo? Peidou no volante, tá multado. É um negócio de louco. Agora, imigrante ilegal pode entrar, terrorista pode entrar, né, chega o sujeito no aeroporto com o turbante e uma granada dentro da cabeça, mas não, não vamos examinar o turbante, porque é racial profiling, é feio, não pode, né, então vamos examinar só os gringos, os árabes não, vai experimentar, isso eu tô mentindo, né, você vai no aeroporto, né, se veste de árabe, chega lá de turbante, ninguém te examina, daí você põe um chapelão de texano, a bota de cowboy, eles vão te depenar, né, vamos ver o que mais, agora aqui, o Amadine é jato, que a Carla Bruna é uma prostituta, e bom, eu não sou totalmente contra o uso desse tipo de linguagem, mas o fato é que, por que chamar a mulher de prostituta, só porque ela tá defendendo a coitada, que vocês querem matar pedrada, eu sou contra matar pedrada, o Amadine é jato, eu acho que ele deve ser, afogado e cuspida, você junta milhões de pessoas, que não dá uma cuspida, o cara vai lá, É isso que tem que fazer com a madinejada. Agora aqui, alguém me manda quem foi que me mandou, porra. O trecho é muito comprido. O Marcos Ludwig me manda aqui um trecho enorme do livro Makers and Takers, do Peter Schweitzer. Não deixem de ler esse livro. Isso é uma maravilha, uma maravilha. Ele mostra lá que toda essa imagem, né, que o pessoal esquerdista projeta a imagem de que o pessoal da direita são todos uns caras inibidos, claustrofóbicos, sexualmente deprimidos, né. Quando você vai ver, bicho, no meio esquerdista, é só depressão, suicídio, uma coisa de louco, porra. Né. É impressionante. Saúde mental, 58% dos republicanos e 38% dos democráticos. Quer dizer, 58% dos republicanos estão em bom estado mental. Só 38% dos democráticos. Né. E a tendência dos democráticos é a sofrer depressão. Olha, sem brincadeira, 320% a mais. Né. Quer dizer, para cada cara deprimido que tem nos conservadores, tem 32. Né. entre os democráticos e assim por diante. Quer dizer, é uma série de mitos que nunca estão averiguados, né, mas o pessoal aceita isso. Eu não sei, por exemplo, outro dia, alguém contou para mim, falou, ele mencionou o meu nome na universidade, o professor falou, não, não se é possível, não, porque ele é um cara muito autoritário, é muito mandão, ele oprime as pessoas, etc, etc. Daí o cara que é meu aluno, não vou ser tão nosso aluno, mas não é nada disso, eu estive na casa dele, eu conheço ele, ele é uma pessoa pacífica, muito tipática, a gente trata a gente muito bem, né. Quer dizer, cria esse misto, quer dizer, pessoa que nunca me viu, né, inventa um treco e quer contar para alguém que me viu e me conhece, porra. É impressionante. Olha aqui, a gente tem falado do caso aí do Alejandro Penha exclusa que está lá na cadeia até agora. Ninguém sabe exatamente o que fazer com relação a isso, mas eu acho que aquela boa e velha sugestão do Petro Robertson não tirico de nada na cabeça do Hugo Chávez, olha, poderia ser útil em certas circunstâncias, não digo que eu vou fazer isso, mas talvez eu fosse uma ideia. Agora, não é só o Alejandro Penha, não, aqui tem um, outro cara aqui, Ivan Simionovic, 49 anos de idade, investigador criminal de profissão. Está lá, um prisioneiro político da Venezuela, está lançando aqui um apelo ao Parlamento Europeu. Está no, está no Mídia Sem Marques, dê uma olhada lá, vocês vão ver. E, espera aí, o nosso tempo acabou, nossa, então, tinha mais tanta coisa para falar, e vocês, lamento muito. Até a semana que vem, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.